E o Ministério Público solicitou pagamento de indenização para uma mulher vítima de violência doméstica em Criciúma. Isso respingou até no trabalho dela, porque além desse pedido, o Ministério Público também solicitou para ela ser readmitida na empresa onde ela trabalhava, Juno, é isso mesmo? É, Marta, essa história a gente contou aqui no SC Noir quando aconteceu em agosto do ano passado. Uma história, no mínimo, curiosa, né? Só para relembrar, então, o cidadão aí que está em casa e que está acompanhando o nosso SC Noir. O que aconteceu em agosto do ano passado? Essa mulher tinha um relacionamento com um cidadão, com um homem, e esse companheiro dela, em um certo momento do dia, foi até a empresa de moto, pegou o capacete dele, começou a bater no veículo dessa mulher, agrediu essa mulher, essa mulher teve que acessar aí o trabalho junto com as suas colegas para pedir ajuda, a própria polícia militar também, né? Enfim, uma confusão danada, a mulher foi até a delegacia, fez essa denúncia. O problema é que quando ela voltou para a empresa, a empresa, em vez de dar o apoio nesse caso de Maria da Penha, que inclusive é previsto na lei Maria da Penha, a empresa demitiu a mulher. A empresa não deu apoio, a empresa não quis nem saber. Pelo fato do homem ir até a empresa bater nela, ela acabou sendo, então, demitida. Claro que ela acabou entrando na justiça em relação a esta situação, e após tanto tempo assim, o Ministério Público interviu também neste fato, né? E após tanto tempo, após esses meses todos que se passaram, saiu o resultado através da justiça. A justiça ordenou que, em primeiro lugar, a empresa readmita esta mulher, coloque a mulher de novo no cargo de trabalho dela, na vaga de trabalho dela, e, em segundo momento, que a empresa possa, então, reaver tudo aquilo que a mulher deixou de ganhar nesse período, porque foi demitida em agosto do ano passado. Ou seja, a empresa vai ter que pagar todos os salários retroativos nesse período que ela não esteve trabalhando, e, além disso, pagar danos morais pelo que aconteceu com ela, já que a empresa não deveria ter demitido só porque ela foi vítima da lei Maria da Penha. Então, o resultado já saiu, agora a gente continua acompanhando para saber se esse resultado vai ser cumprido ou não pela empresa. Mas é um fato, de fato, que chama bastante atenção aqui no sul do estado de Santa Catarina.